Música Você vai me perder, você vai me perder, você vai me perder Estou preocupado comigo e você Música Aquela manicure não me deixa em paz Deve me virando ela queira a mão Passa no meu rosto com todo o carinho Eu acho bonzinho, eu acho bonzinho Mas eu acho bonzinho, eu acho bonzinho E quem encontra flor não quer mais espinho Música Eu acho uma perfume que a madame usa Não é encontrada por outra mulher Ela tem um cheirinho de menino A linda do povo, amiga do povo, querida do povo, a deusa do povo Mulher dá licença que eu vou lá de novo A minha cabineira está pra afiar Mas ela tem um jeito de botar a cor Pega meus cabelos como quem são dela Eu olho pra ela, me viro pra ela Sou louco por ela, me encontro com ela Se o mundo fosse meu, eu ia me entregar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá o carro que eu vou dar pra ela Mulher meu amor, já entreguei pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.